Uma figura que, como o Tiago disse, em outrora foi injustiçada, mas que em nenhum momento arredou o pé da luta. E ele está aqui, não só na audiência de hoje, na plenária de hoje, mas ele tem acompanhado todo esse movimento que o Partido Socialista Brasileiro tem feito em escutar a população para traçarmos as melhores propostas para o melhor governo que essa Paraíba ainda vai fazer a partir de 2023. Deputado Anísio, seja muito bem-vindo. A fala é sua. Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Está fraco. Meu, boa noite. Cumprimentar toda vez aqui. Agradecer as palavras da Luiz Jorge, do meu colega, do nosso filho, que já foi para outro compromisso. A gente me vinha aqui. Desculpe. Muito obrigado. Nesse também jovem gestor, também dinâmico. Muito obrigado pelas palavras. E cumprimentar mais uma vez a todos que aqui falaram, representando o movimento social. Em especial, o secretário Caruê, que é encarregado de manter vivo o diálogo de vocês com o governo. E tem feito isso com muita competência e muita dedicação. E a mãe da habitação, a Paraíba, é minha. Olha, gente. Eu costumo dizer que a verdadeira democracia é o poder popular que cria. Só vocês. Se vocês ficarem calados, não tem democracia. É assim? Ainda bem que nós estamos agora vivendo um governo que concorda com isso, vem restabelecendo o diálogo com diversos movimentos sociais da Paraíba e também com a sociedade civil. Porque há pouco tempo nós tínhamos um governo que tinha um péssimo diálogo com a população e com quase todo mundo da Paraíba. Mas o José Félio está fazendo o contrário. Está abrindo um diálogo permanente. Isso aqui é a mostra disso. Agora, para ter o diálogo, tem que também ter a dedicação de vocês e a força de vontade para manter vivo esse diálogo. Porque nós vamos ter muito enfrentamento pela frente. Muito. A secretária Emília acabou de dizer que o governo que nós estamos vivendo ali federal não construiu uma só habitação popular. Uma só. Ela está inaugurando um bocado de coelho para o Brasil, mas tudo é do governo anterior. Então é o governo da habitação zero. Por isso que nós não temos nenhuma dúvida que ele tem que ir para a rua no dia 2 de outubro. Ninguém aguenta mais esse governo. Ninguém aguenta mais. E aí nós vamos enfrentar tudo que é de mentira que ele divulga todo dia. Mas nós estamos preparados através do governo João Azevedo, por sua equipe muito competente. Mas quando for no dia 1º de janeiro, a gente tem aqui no Brasil de novo um governo popular. Nós vamos reabilitar um grande programa de habitação nesse país para a reabilitação de vocês serem atendidos e ter o recurso suficiente para trabalhar. Porque o governo do estado já está preparado para isso. Para organizar os projetos, para estabelecer as parcerias necessárias com o governo federal. E inclusive recuperar o tempo perdido. Nós temos 4 anos de tempo perdido quando se fala de habitação popular. Mas também quando se fala em educação, quando se fala em saúde, quando se fala em qualquer coisa que interessa a população. É o governo de zero direitos sociais. Portanto, minha gente, eu mais uma vez fico contente de estar com vocês. Fico contente de estar compondo e participando e apoiando esse governo João Azevedo. Que é um governo que tem dado conta do recado nesse momento tão difícil do Brasil. Não só político e social. Que é o governo que praticamente trabalha só. Não tem nenhum apoio no governo federal. E aqui a companheira Emília deixou muito claro. Temos que fazer um exercício de criatividade para manter vivo o programa de habitação popular na Paraíba. Para passar esse tempo terrível que nós estamos passando. Mas seguramente novos tempos virão. E a Paraíba com o João Azevedo, que tem uma grande identidade com o Lula. Porque tem vários programas que são parecidíssimos com os programas do governo Lula. Nós vamos reeditar um grande governo melhor do que esse. Porque o governo João Azevedo já foi muito melhor do que o anterior. E esse vai ser muito melhor porque vai ter uma parceria no governo padrão. Vai estar com vocês fazendo tudo aquilo que é necessário. Programa social, programa de educação, programa habitacional. Então, eu quero estar muito importante para você aqui manter esse diálogo. Nós precisamos disso. Isso é a marca do governo João Azevedo. Olha, eu vou dar um aconhimento para vocês que é muito importante. Eu vivi o governo passado. Eu sabia como era difícil dialogar com algum movimento social. Eu, como uma pessoa que tem um diálogo permanente com algum movimento, eu quebava a cabeça para ver como é que fazia algum diálogo. Era muito difícil. E com o João Azevedo tudo ficou facilitado. Na última reunião que nós fizemos com os professores do Estado, onde o governo, depois de vários e vários anos de uma reivindicação que os professores tinham, que era incorporar a Bolsa de Desempenho, que quando os professores se acusentavam, perdiam a parte dos seus salários. Mas depois que acabou a reunião com o governador, com os professores, e eu estava presente lá, o comentário dos professores foi Rapaz, a gente pensou que ia chegar aqui, ia ter o governador todo carranpudo, querendo ser o dono da verdade, querendo falar sozinho. E quando a gente chegou lá na granja, a gente bateu um pacto com o governador. Olha que diferença. Estava nesse ano de algo real e depois os professores foram atendidos. Portanto, é esse tipo de governo que nós precisamos continuar na Paraíba. E se preparem que nós vamos ter um grande governo de João Azevedo, porque a equipe é boa e a equipe vai continuar e vai ter o reposto de Brasília com o presidente do mundo. Muito obrigado e até a oportunidade.